Música Salve corredores, isso está começando para você que assiste pela web, pelo canal 25 Jundiaí, pela TVR Sorocaba, pelo canal O Mais Alphaville, olha o que ó, olha o que bicho, você já viu isso aqui antes cara, faz exatamente um ano eu estava neste mesmo lugar em frente a prefeitura metropolitana da maior metrópole do planeta cara, Tóquio tem 37 milhões de pessoas em sua região metropolitana, 10 milhões de corredores vivem no Japão, mas você já viu falar isso daí, por que eu estou aqui de novo, porque eu adoro esse lugar bicho, Tóquio é uma maratona incrível cara, uma das majors mais fascinantes cara, as pessoas aqui são apaixonadas por corrida e essa sensação de estar fazendo um negócio que as pessoas idolatram, amam, contagia os corredores que vêm para cá correr a maratona de Tóquio cara, é um negócio único e é por isso que quando eu tive o convite de vir participar pela segunda vez, eu não podia falar não cara, de repente eu me vi dentro de um voo de 34 horas atravessando o planeta para chegar aqui no Japão e fazer a minha segunda maratona de Tóquio, que começa em alguns minutos cara, então não saia daí, acompanhe comigo mais uma cobertura da maratona internacional de Tóquio, uma das provas mais fantásticas do planeta e que esse ano tem um trajeto diferente, mais plano, mais rápido, promete ser uma maratona muito especial, cara, está fazendo 2 graus agora, ficou muito frio bicho, mas eu já sei como funciona aqui em Tóquio cara, quando der umas 9 e meia da manhã a coisa começa a esquentar e a gente vai chegar até uns 13 graus, você está pronto para começar mais uma maratona, meu irmão? então vamos nessa, está começando mais uma... o programa foi... bom, bom, você assistiu o programa que eu fui para Houston, foi a primeira maratona internacional do ano para o programa Fôlego, foi no dia 15 de janeiro, hoje é dia 22 de fevereiro, dia 15 de janeiro foi aniversário da minha mulher, causa aí né, ficou um problema, e hoje é dia 22 de fevereiro, é aniversário da minha mãe, e eu estou embarcando para a segunda maratona internacional do programa Fôlego, eu já dei parabéns para ela hoje de manhã, mas vou perder a festa, o porém dessa história toda cara, é que eu comprei minha passagem e fiquei aí esperando abaixar o preço um tempão, acabei comprando minha passagem em novembro do ano passado, por conta desse monte de viagem que o Fôlego tem, eu acabei me esquecendo da passagem que eu tinha comprado, e essa semana que eu resolvi e falei, putz, vou dar uma olhada lá, vou fazer o... reservar os assentos, afinal de contas meu amigo, eu estou falando de uma viagem de 30 horas, só me sobrou aquele assento do meio, nas poltronas do meio cara, ou seja cara, eu estou indo mais cedo para o aeroporto para tentar ver se eu consigo mudar meu assento cara, porque 30 horas sentado no meio da poltrona do meio, é para quem tem uma paciência sobrenatural na poltroninha do meio, não vai ser fácil, então torçam por mim, que eu vou tentar mudar essa passagem, vou tentar mudar um lugar lá dentro. Muito bem, cheguei, eu para sair da minha casa, com medo de perder a passagem e viajar no meinho, eu saí bem mais cedo de casa, meu avô era às nove da noite, saí de casa umas três e meia da tarde, de Jundiaí para ir para São Paulo, e eu consegui mudar minha passagem, então fui numa poltrona bacana. Mas cara, eu saí de São Paulo, da minha casa, às três da tarde da quarta-feira, e hoje aqui já são sete da noite da sexta-feira, são sete da noite, são sete da manhã no Brasil da sexta-feira, ou seja, eu demorei quarenta horas cara, de trânsito, então enquanto você dormia, viveu um dia inteiro e dormia mais uma noite, eu estava viajando, muito, muito punk cara, eu tinha até esquecido como era punk esse trajeto, eu estou com a mesma roupa ainda, pô, não troquei de camiseta, essa camiseta da Miles está cara, insuportável. Então são sete da noite, vou tomar um banho, vou descer para comer alguma coisa, hoje é sexta, amanhã é sábado, eu tenho só amanhã para ir na feira, conhecer um pouco da feira, mostrar para vocês, e domingo já é a prova. Me desejo de sorte, vou precisar, valeu. Bom dia corredores, muito bem, hoje é sábado, dia 25 de fevereiro, e como você sabe, eu cheguei aqui ontem, dormi umas nove horas da noite mais ou menos, estava esmagaçado, mas infelizmente cara, dormir aqui não é uma missão simples, afinal de contas o meu funcionário está totalmente adaptado ao horário do Brasil, então o que aconteceu? Três horas da manhã eu já estava acordado na minha cama, então eu dormi muito pouco depois da viagem de trinta e cacetada horas, mas, vamos lá cara, já peguei o metrô, já estou aqui no Tokyo Big Site, que é o lugar da feira, da maratona, vou mostrar para vocês aqui, porque está rolando o Friendship Run, aquela estrutura ali no fundo, aquilo é o Tokyo Big Site, uma estrutura da década de 70, que eles usam para fazer a entrega do kit, a export, então lá dentro vai rolar tudo no pré-maratona, e é lá que a gente tem que pegar o kit, tem umas ações que vão rolar, vamos lá, está valendo, vamos ver se eu acho brasileiro aqui, cara, estou cansado bicho, não vai ser uma missão fácil correr essa prova amanhã, cara, eu já te falo já, não vai fazer o que? Está na chuva para se molhar né meu irmão? E você sabe cara, que não vou chegar velho, não é isso que for. Música Oi meu amigo, estou aqui dentro da sala de imprensa da maratona de Tokyo, aparentemente aconteceu algum problema com a minha credencial, e eles estão fazendo uma nova para mim, vamos ver. Ok, obrigado. Mandaram eu esperar aqui, então vou esperar um pouquinho, um pouquinho, já pego minha credencial, vou ver se eu consigo entrar antes da galera, porque são 10 horas da manhã agora, e só abre às 11, e eu queria entrar antes, então já ir mostrando, entendeu? Já faço antes, vou descansar. Muito bem meu amigo, demorou mas eu consegui, cara, já estou aqui dentro, ó. Essa é a entrada da expo da maratona de Tokyo, como você sabe, ela é uma das majors, são 6 majors do planeta, Berlin, Londres, Tokyo, New York, Boston e Chicago. Esse stand que eu estou passando aqui, é um stand em comemoração a 6 majors, só as majors tem essa estrutura, e você consegue ver um pouquinho mais sobre todas as grandes maratonas do mundo das 6, e como Tokyo é uma delas, eles fazem um super away, e muita gente que está aqui hoje para completar a sexta major, o que te dá direito a uma medalha especial, já mostrei aqui no fôlego para vocês, essa medalha cara está muito cheia isso aqui, olha só o que está vendendo de gente, bicho. Bom, já mostrei a medalha, a grande novidade desse ano aqui em Tokyo é que você completando a prova, e essa sendo a sua sexta major, você já pega a tua medalha no fim da prova, isso é uma novidade, não aconteceu isso até o ano passado, e aqui em Tokyo vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Então, tem muita gente que vai passar na linha de chegada amanhã, e já vai botar no peito a medalha com a 6, 2 majorzinhas, louco né? Cara, olha a muvuca que eu estou, bicho, que muvuca. Vamos lá, vamos entrar aqui nessa expo e ver o que tem lá de bom, beleza? Tá vendo tudo isso aqui atrás? Tudo isso aqui é expositor que não é marca de corrida cara, isso é uma coisa que só a maratona de próprio tem, a expo é muito, muito grande, e todo esse galpão aqui, todo esse pavilhão aqui, são expositores que não tem nada a ver com corrida cara, então tem marca de carro, seguro, 7-eleven, cerveja, tudo isso é a patrocinadora da prova, mas que não são marcas esportivas, que não tem nada a ver com corrida, certo? Então a gente meio que passa a batida, eu já sei, ano passado eu fiquei olhando tudo, tem um monte de ação que os caras fazem, mas nada assim voltado para o que a gente gosta de ver, mas bicho, isso mostra o quanto essa maratona movimenta de grana cara, o cara ali a marca da maratona, mesmo que a sua marca não tenha nada a ver com corrida ou com o spot, porque é bacana ali a sua marca com o spot cara, isso é uma coisa que os empresários brasileiros ainda não descobriram. Bom, agora sim, agora a gente está bem no centro do Tóquio Big Site, se liga. E aí agora a gente entra na parte do pavilhão que tem tudo a ver com corrida, tem todas as marcas de tênis, etc, e é isso que você está a fim de ver e é isso que eu vou te mostrar. Fechou meu irmão? Vamos lá. Estou dentro do stand da ASICS, como você já podia esperar, é o maior stand aqui da maratona de Tóquio, porque aqui a ASICS é a patrocinadora oficial do evento, eu já estou vendo aqui os calçados feitos especialmente para essa maratona, e é isso que eu vou te mostrar agora mesmo, meu irmão. Se liga. Caiano 23, 11. Cara, ele é todo laranjinho esse ano, cara. Todos os stand aqui são calçados feitos para a maratona de troca de 2017. Caiano 23, e teria completões, decorações e complicitas de japoneses. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu vou ter uma chance aqui. E com a comunicação gráfica da maratona de Tóquio, maravilhoso também. Leve. Para terminar, eu tenho o TORTO. Esse é um dos calçados que eu falei para vocês que os japoneses têm aqui, mas que não existem no Brasil, porque são calçados com uma forma mais estreita, mais leve, estreita. Tem tudo que os japoneses, que normalmente são um corredor mais leve, entre 50, 60 kg. Ou seja, é muito popular no Japão. Esse Tarta é um modelo muito popular no Japão, onde eles têm que chegar no Brasil. Eles têm agora aqui um stand só de calçados, com temáticas de outras maratonas. Então, esse DynaFlight aqui é um DynaFlight da maratona de Barcelona. Tem o lovinho da maratona de Barcelona. Eles têm também o DynaFlight da maratona de Paris. Que louco, velho. Esse eu vou ver lá na maratona de Paris, dia 9 de abril. O que mais aqui para terminar? A maratona de Estocolmo. Muito lindos, cara. Muito lindos. Isso é uma puta ideia, né cara? São três maratonas patrocinadas pela ANSES. Que é Paris, Estocolmo e Barcelona. E aí eles fazem calçados específicos para essa maratona e trazem aqui para a Tóquia. E aqui é a sede da ANSES, né bicho? Eles têm que trazer tudo para cá, é aqui que a coisa rola. Muito bem. Bom, eu estou vendo aqui inteiros, cara. Bem louco. E você sabe, é bem louco. Que é o MetaRun. Esse é o MetaRun número 2, cara. O calçado conceito da ANSES. Vem para gerar tecnologia para os outros calçados da ANSES. Você lembra quando eu recebi o MetaRun no final de 2015? Fiz um review? Pois é, esse é o MetaRun 2. É a evolução daquele calçado. Normalmente são vendidas poucas unidades. O preço é alto. Mas ele não foi feito para vender. Ele foi feito para gerar tecnologia. Agora eu já posso dizer uma coisa. Ele é mais leve do que o primeiro modelo. Muito legal, cara. Será que é esse que eu vou ganhar? Vamos ver. 27 mil ienes. Dá 250 dólares. Cara. Bem caro. Muito bem, meu amigo. Aqui, ó. Tem luvinha. Ufa! Agora me escondeu. Está molando uma vibe aqui. Muito bem, meu companheiro. Bom, você já viu. Eu já dei uma introdução para você. Como rola aqui dentro a Feira da Maratona de Tóquio. A gente está em frente ao stand da ASICS. E agora eu vou te contar um segredo, bicho. Ano passado, você lembra, eu vim aqui. Fui até COBE lá no ISS, que é o Centro de Desenvolvimento de Produto. Aí fui muito bem recebido pelo Bob, meu amigo, que é o PR global da ASICS. Me recebeu lá em COBE ano passado e me convidou para voltar aqui esse ano aí com a Bob. Obrigado. Bob, é muito, muito bom ver você novamente. Como você está? Tudo bem. E você? Muito, muito bom. Como está a família? Tudo bem. Você lembra que o Bob esteve comigo e me levou com a minha yakisoba. Me levou e contou todas as coisas sobre COBE. Me falou do terremoto. Me levou lá no ISS. Me recebeu super bem. O que aconteceu foi que ele me chamou de volta para eu repetir a experiência aqui em Tóquio. E está me recebendo aqui com um negócio na mão. Então, você me convidou e eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigado. E eu vejo que você trouxe algo para mim. O que é isso? Isso é o MetaRun. Vamos lá. O novo. Vamos lá. Você sabe o MetaRun que é top of top? Sim. Esse é o novo. Muito obrigado. Você está bem. Essa é uma mudança de color, mas ainda a função é top of top. Esse, é o Brasil. Esse é o Bloque que diga no Cara. Ok. Então, toma againzinha. Uns temesse que um cala todo. O caso são os raios. Esses são channelais. Então dentro, sim, este é o Kaminari Mon, o famoso lugar do Shrine, está na parte do Marathon do Tokio. Isso é muito legal. Bom, o que ele me falou, este aqui é o Meta Run novo, a versão número 2. Continua sendo o fornecedor de tecnologia para todos os calçados da Aces. Então, agora, todos os calços da Aces tem a plataforma. Não todos. Os calços top. Sim. Então, como as pessoas respondem à plataforma? Nós temos uma resposta muito boa. E as pessoas gostam muito. Porque a plataforma não é só para os top jogadores, mas também para os primeiros. É mais versátil. Eu acho que é mais lento e mais lento também. Sim. É 55% lento do que o que nós tínhamos antes. Então, agora, Bob. Eu vou te perguntar quando você está vindo para o Brasil. Para que eu possa retribuir e invitar você para uma maratona real ou uma maratona de São Paulo. Nós podemos fazer algumas beiras e mostrar para você. Quando você está vindo? Bem... Depois do retiro. Bom, eu convidei ele para vir para o Brasil. Agora, já que ele me convidou para vir para Tóquio. Eu convidei ele para correr uma maratona. O Bob, ele é corredor. Não é dos pequenos, não, cara. Ele corre prova de 100km. Eu digo para eles que você vai correr 100km. Você é um ótimo jogador. É tipo, um jogador rápido. Maratona vai 3h30, 3h20. Ele é ó... Ponta firme. Eu estou esperando você ir no Brasil. Não quando você retire. Quando você está em vocácia. Você vem para visitar ele. Ok, obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. É isso aí, gente. Agora eu vou botar o MetaRun no pé. E você já sabe, cara. Amanhã tem maratona de Tóquio com o MetaRun, cara. Muito bem, meu amigo. Estou aqui na Salcone agora. Se você é um cara informado sobre tênis de corrida, você sabe que a Salcone volta para o Brasil agora em março. Salcone Freedom. Não sei se teremos no Brasil, cara. Mas isso é um polímero. Eu já falei sobre isso em uma foto no Instagram. A Salcone está trabalhando com um polímero super responsivo. Que é um TPU expandido. Muito parecido com o Boost da Adidas. Estou falando desse tênis aqui, que é o Freedom. Esse polímero aqui é um polímero muito, muito parecido ao polímero da Adidas, do Boost. Espero que chegue no Brasil, estou louco para testar esse tênis. Cara, a Salcone é uma das marcas que eu mais respeito. Uma das marcas mais bacanas. A Salcone é um dos calçados que eu mais usei na minha vida de corredor, cara. É um dos calçados que eu mais usei. Legal demais, maravilhoso. Tinha um probleminha de acabamento no cabedal, mas... Tem. Tem que ser com isso aí. Vamos torcer para a Salcone chegar logo, cara. Me falaram que é em março. Estou torcendo para que ela chegue logo mesmo. Para prover para a gente aí uma diversidade maior de calçados. Mais uma marca para a gente pensar no que estamos. Para você ficar sabendo de novidades, do mercado. Muito bem. Olha, acho que está acabando. Pelo que eu estou vendo aqui. Agora a gente está na parte de frecuencia, de teórdia. Marca de tênis mesmo. Ae, meus amigos. Olha o seu pica-pau. Você conhece esse cara aqui? Não sei se você conhece. Se você acompanha as mídias sociais do Fôlego. Já viu lá embaixo os comentários. Você já sabe de quem eu estou falando. Esse aqui é o Radon. Ele tem um canal na Romênia. Sobre calçados, sobre testes de calçados e também sobre corridas. Inspirado no programa Fôlego. A gente se conheceu lá na Maratona de Budapeste em 2014. Ele estava cobrindo por uma revista romena. E eu estava trabalhando pelo Fôlego. E ele me ajudou a gravar o episódio que você assistiu lá na Maratona de Budapeste. E daí calhou porque ele começou a assistir o programa. E acabou fazendo um canal semelhante ao Fôlego inspirado no Fôlego. Olá, corredores! Conte-lhes sobre o seu canal. Primeiro, eu gostaria de saber que Gustavo é uma inspiração para as pessoas. Não só para o Brasil e para os países sul-americanos. Mas para as pessoas de todo o mundo. Ele tem um monte de fãs em România. Porque eu disse a todos sobre ele. Eu amo o seu trabalho. Eu me amei com o que ele está fazendo em Budapeste em 2014, como ele disse. E eu estou muito feliz de estar aqui perto de ele. É o nosso primeiro fãs em três anos. E se você gostaria, eu também estou inspirado pelo seu trabalho. Eu comecei um canal chamado Discover the World Through its Marathons. Onde eu tento colocar esportes, cultura e história juntos. Em algo similar ao que Gustavo faz. Mas ele faz isso melhor. Não, não é verdade. E agora eu estou filmando o 10º episódio em Tóquio, próximo ao meu amigo Gustavo. Eu espero que você se encontre no track. E isso é uma experiência incrível de estar aqui. E eu estou muito feliz de conhecer o meu amigo Gustavo. Para a primeira vez em três anos. Se inscreva no Facebook, Instagram e Youtube. Ele é um ótimo cara. E ele tem fãs em todo o mundo. Programa FoLEGO! Eu vou colocar aqui embaixo o link da descrição do canal do Radu. Ele faz esse programa que é Conheça as Maratonas. É maravilhoso porque é todo em inglês. Se você sabe falar em inglês, você vai acompanhar. É muito engraçado. Ele para para trocar ideia com todo mundo. Ele fala com os voluntários. É muito, muito bacana. O cara que está dando a volta do mundo. Conhecendo várias maratonas. Fazendo um trabalho super legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você entra e escreve no canal dele. É inglês, é bacana pra caramba. É um discípulo, é um pupilo. E, meu, muito orgulho. Estou muito orgulho, cara, do seu trabalho. Estou muito orgulho. É muito legal de você assistir. Porque eu lembro que na sua primeira maraton. Foi difícil para você terminar. Foi louco. Eu lembro que no final você me disse. Eu não consegui caminhar. Os últimos 10 quilômetros era louco. E agora você está mais lento. Você está indo bem. Quando você está falando com a câmera. Quando você está jogando. É muito difícil. E eu sei como é difícil. É. Você tem que saber. Que o trabalho atrás do que o Gustavo faz. Eu faço. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Filmer isso. Treinar para isso. Documentar tudo isso. É um grande trabalho que o Gustavo faz. E que deve inspirar as pessoas. Estão felizes nos mensagens do esporte. Porque eu acho que isso é a principal coisa. E inspirar as pessoas. Que vão ao mundo começar a correr. Bom. Está aqui embaixo o link. É isso mesmo que ele falou. Vamos tentar inspirar as pessoas. E talvez esse trabalho não é um trabalho fácil. Mas ele é muito positivo cara. Obrigado aí para você. Que vai lá e vai se inscrever no canal do Radu. Man. Obrigado. Espero que eu vejo você. É impressionante quando você percebe uma conexão especial com um lugar distinto. O Japão, apesar de todas as diferenças culturais, é um lugar capaz de me fazer sentir em casa. Isso vem da gentileza e principalmente da atenção do povo japonês para com o estrangeiro. Andar pela maior metrópole do mundo é entender que o ser humano pode sim ser solidário. Mesmo diante das mais evidentes adversidades. Em Tóquio, por exemplo, pouca gente fala inglês. Mesmo assim, de frente para um turista perdido, o japonês é incapaz de negar auxílio. Ou de repente sair andando. Ele fica ali estático, tentando te responder de alguma maneira que você consiga entender. É a mais pura demonstração da intenção de ser solícito. A capital japonesa é um mundo paralelo, cara. As ruelas e becos dividem a paisagem com as grandes avenidas. As linhas de metrô que fazem do subsolo um queijo suíço. Uma espécie de labirinto, um formigueiro. E mesmo assim, é praticamente impossível se perder. A lógica japonesa faz a vida mais fácil em todos os sentidos. De repente, tudo que você viu em sociedade deixa de fazer sentido. Perto da maneira como eles enxergam o mundo. Aquele turbilhão de pessoas nos cruzamentos, todos em silêncio. Pra que falar alto se a gente pode se entender sem gritar? A multidão de preto ou de cinza, nada de cores vivas. Dá lugar aos loucos fantasiados num único dia do ano. O dia da maratona. É um show de eficiência e alegria, cara. Uma ação extremamente coordenada entre 37 mil corredores que são abraçados por 140 milhões de pessoas. Algo que começa no jardim da infância. Apoiar o esporte. E se expande pra toda a vida. É um exemplo de civilidade e convivência. É bonito de se viver. Eu posso encher o peito pra dizer que eu fiz muitos amigos no Japão. Através deles, me foi oferecida a chance de voltar à Maratona de Tóquio. Eu não pensei duas vezes. Em 8ª Major, uma das mais amadas do planeta. E a chance de viver novamente essa experiência incrível de estar mais uma vez neste país especial. Vamos então à Maratona de Tóquio, meu camarada. Um passeio pela maior metrópole do planeta. Em 42 quilômetros. E mais de 2 milhões de pessoas te empurrando. Gamba a Terri. Desculpe a minha ausência. Mas, cara, eu não consigo mais treinar, né bicho? Todo fim de semana ter uma prova. Então, seguindo as orientações do professor Enzo Amato, eu, nesse ano, vou usar um pedaço da prova pra treinar. E aí, no resto, a gente fala. Que ao contrário, eu vou me destreinar, cara. Isso é muito ruim pra mim. Pode me causar uma lesão, alguma coisa. Então, passei agora no 21. Uma hora e 38. Tá bom, né? Fico feliz de conseguir encaixar um tempo legal, assim. Porque quando eu tô só gravando, é muito difícil. Porque esse coisa que você tá falando, o rendimento cai. O percurso é novo. A minha impressão em relação ao ano passado é que ele ficou bem mais rápido. A parte final da prova vai ser um descida. O que ajuda muito. Não sei como tá rolando a Elite agora. Mas, teremos tempos melhores, cara. Tá mais frio que no ano passado. Apesar do sol. E o trajeto novo é muito mais rápido. Pode preparar, gente, que o TOF vai entrar na lista das mais rápidas. Rapidinho. Não são só os 37 mil que vêm correr. São 2 milhões de pessoas nas ruas, cara. E é um incentivo verdadeiro, genuíno, cara. É um negócio incrível. Sentir essa força do povo japonês na rua. É uma doideira, cara. Eu vou te falar aqui, meu. É diferente disso. Talvez seja mais latente ainda que em Nova York. Porque aqui os caras estão no trajeto todo, cara. Nova York é muito mais dentro de Manhattan do que fora. Aqui é no trajeto inteiro, cara. É surreal. Você tá ligado que essa é a maior área metropolitana do mundo, cara. E isso tem uma razão, bicho. Até 1868, cara, o Japão era completamente fechado. As influências culturais externas, cara. Não tinha comércio exterior. Pouca gente sabia o que rolava aqui dentro, cara. Com o ponto de vista cultural. Lembre-se, bicho. O Japão é uma ilha muito, muito longe de tudo, cara. Então, é muito difícil, cara. Você entender o que rolava aqui. Em 1868, o Japão se abriu no comércio exterior pela primeira vez. E começou o processo de troca de governo. Que era um shogunato e se transformou numa monarquia parlamentarista. Eu falei isso no vídeo do ano passado. Mas é muito importante pra entender porque Tóquio é desse tamanho. A capital, no Japão, era Kyoto. Kyoto é incrível, cara. Um lugar mágico. Quando o Japão se transformou numa monarquia com o parlamento, no final do século 19, eles transformaram o Tóquio, que na época se chamava Edo, na capital. Tóquio quer dizer capital do leste. O Brasil. Capital do oeste era Kyoto. Logo a cidade começou a atrair muita gente. Revolução industrial começou a se instalar aqui. Então, a cidade começou a crescer. Dois fatores são fundamentais para você entender porque Tóquio é tão grande, cara. Os dois primeiros terremotos. Um no final do século 19 e outro em 1923. Destruíram a cidade, cara. E era centralizada pra caramba. Mas foi completamente destruído. O segundo terremoto, em 1923, matou 150 mil pessoas. E deixou 3 milhões de pessoas desabrigadas. O que aconteceu, cara, foi que essa galera que vivia acumulada no centro da cidade, se espalhou pra procurar um lugar novo pra construir sua casa. Sair dos escombros. Isso aconteceria mais uma vez em 1945. Na segunda guerra, durante um bombardeio americano. Matou mais de 50 mil pessoas também. Mais uma vez, a galera sai do centro da cidade e vai buscar a periferia pra fugir dos escombros. Isso transformou a estrutura, o plano do perímetro urbano da cidade. Então, Tóquio, cara, é um troço muito, muito espalhado. São 25 subprefeituras e tem um governador. Se você fosse avaliar, Tóquio como cidade seria o 12º PIB do mundo, bicho. E aí, por mais que você tenha só 9 milhões de pessoas no centro estrutural da cidade, na periferia, por conta desses dois acontecimentos, você tem 37 milhões de pessoas. É impressionante. Esse segundo fato, cara, a guerra. A guerra dizimou o país, né? Não só com as duas bombas atômicas, mas também com bombardeios sistemáticos dos Estados Unidos. Acabou com o país, cara. Você tem uma base, Tóquio, em 1940, viviam 7 milhões e meio de pessoas. Em 1945, no fim da guerra, viviam só 3 milhões. As pessoas fugiram dos grandes centros pra escapar da guerra. E se espalharam na periferia. Então é por isso que Tóquio é assim, cara. Espalhadona. Entendeu? Vamos lá, daqui a pouco eu falo mais. Tá legal, meu ritmo diminuiu. Agora eu consigo conversar, fico feliz. O que eu gosto é de conversar, meu irmão. Não é assim pra correr, não. É assim pra falar. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. 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 Seu tamanho... Que ver 140 milhões de pessoas, cara. A gente tem 200 milhões, esses caras... Só que a gente tem o tamanho de um continente. Os caras numa ilhazinha aqui são 140 milhões. Tem uma base. A densidade demográfica aqui em Tóquio é 14 mil pessoas por quilômetro quadrado, cara. Isso é o dobro de São Paulo, capital. São Paulo, capital é a nossa cidade com mais gente. Você tem uma base com os caras se apertam, velho. É impressionante, cara, os apartamentos são muito, muito pequenos, principalmente na região central. Isso eu não falei no ano passado, mas eu vivi essa experiência de dormir na cápsula depois da prova. Mas o que acontece aqui é que como a galera mora na periferia, eles vêm trabalhar no centro e eles trabalham até altas horas, cara. Tipo, jornadas de trabalho de 18, 19 horas, é impressionante. E aí ao invés do cara pegar o trem e voltar pra casa, eles dormem na cápsula, pra no dia seguinte já chegar mais cedo no trabalho. Depende do que ele tem pra entregar no trabalho, ele faz isso, opta por não voltar pra casa e dormir na cápsula. Outro dado que é impressionante, cara, cara, você imagina, o tamanho da reserva hídrica desse país é zero, ele tem muito pouco rio, mas ele azota. Os caras tem um aproveitamento de água de 97%. Você tem uma base no Brasil, um serviço de entrega de água na sua casa, perde em média 36% da água que tenta entregar. E a média mundial é algo em torno de 20%. O Brasil perde muita água. O mundo perde em média 20%. O Japão perde 3%, cara. Impressionante, cara, os caras tem um nível de evolução de sociedade, cara, que é indiscutível. Puta número alto de fumantes aqui no Japão. Você anda na rua, cara, você não vê uma bituca de cigarro. Você não vê, cara. Os caras andam com o seu cizeirinho. E muito pouca gente fuma na rua. A maioria das ruas tem sinais de proibido fumar. Aí você pensa pra onde o cara fuma. A maioria dos restaurantes, você tem área de fumante e não fumante. Então o cara fuma dentro do estabelecimento fechado, mas não fuma na rua. Porque a rua é pública. O estabelecimento que decide que você vai poder fumar não é o dono. Isso é sensacional. É a lógica do pensamento de sociedade. A gente faz exatamente o contrário. O fumante fuma na rua, que é aberto ao público e deixa de fumar no lugar fechado, que não é do público, é do dono. É impressionante. Quando você vem pro Japão, você descobre algumas coisas que faziam sentido pra você. Você percebe que você estava completamente enganado. Não, 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 não. O nosso 30, estamos na região de Ginza, uma das áreas mais bacanas de Tóquio, região das lojas, de grife, muitos, muitos restaurantes, bares, etc. É os jardins aqui de Tóquio, cara. Pra ser uma base, Nova York e Paris tem em média, cada uma, 25 mil restaurantes. Aqui em Tóquio tem 140 mil, é um troço assim, completamente fora dos parâmetros, bicho. Outro indicador, cara, dessa cidade ser, por isso ela foi eleita a capital mundial da gastronomia, não sei se você conhece o Guia Michelin. O Guia Michelin elege os melhores restaurantes do mundo. Ele dá uma, duas ou três estrelas pros restaurantes. Ou nenhuma estrela. Aqui em Tóquio tem 190 restaurantes, ou pelo menos uma estrela do Guia Michelin. Paris, cara, que seria a cidade mais fera da gastronomia, tem 80. Então, só pra você entender como aqui é, cara, a cultura da gastronomia aqui é um negócio impressionante, cara. Eu, como chefe, cara, eu venho pra cá, eu piro, bicho. Porque a gente come cada coisa diferente, cara, e tem uma minúcia de, um detalhismo na hora da preparação dos pratos, que é um negócio assim, é bonito de ver. E aí, bicho, como é que você tá? Beleza? Tá bem? Quanteiro ou ainda? Quanteiro? Caralho, velho. Muito louco, velho. É foda, você tá curtindo? Porra, velho. Não tem como não curtir, viu? Se apresenta aí, se apresenta aí. Aê, que é o Ei, do Japão? Vinte anos morando aqui. Vinte anos no Japão. Vinte anos no Japão. Agora ele vai passar com a camisa do Fully. A única, hein? A única no Japão. A única, hein? Boa prova, mano. Por favor. Redenta aí, cara. Bem, estamos aqui agora na Torre de Tóquio. É um dos símbolos dessa cidade. Um monumento da década de 50. É incrível, super bonito. E eu estive lá no ano passado, cara. É aquela ali, ó. Você lembra do filme do Godzilla, aquele derruba? A Torre de Tóquio, pega, põe na boca, etc. Pois é. Dessa vez, eu decidi não subir a Torre de Tóquio. E eu fui subir a Tóquio Sky Tree Care. A torre mais alta do Japão. É incrível, cara. Você quer saber como foi? Se liga aí que eu vou te levar lá agora. Muito bem, meu companheiro. O que acontece foi que os japoneses aqui de Tóquio resolveram suplantar a Tóquio Tower. Estou construindo a segunda maior estrutura já feita pela mão do homem no planeta. Estou falando da Tóquio Sky Tree. É uma torre de transmissão. Foi bancada pela NHK, que é uma das maiores emissoras de TV aqui do Japão. Com a emissora estadual. Custou 806 milhões de dólares para ser construída. E tem 634 metros de altura. Então é a segunda maior estrutura já feita pelo homem. Só perde para o Burj Khalifa, que é aquele prédio gigantesco lá em Dubai. Olha ela aqui atrás de mim. É grande, viu, amigão? É grande. Será que vai dar medo subir isso aí? Vamos lá ver, né? 634 metros de altura. São duas torrinhas aí. Fica bom pra você? Nós pegamos o elevador. Saímos do nível do chão. E subimos em 600 metros por minuto. É a velocidade do elevador. Então, no tempo todo, você vai perdendo, vai entupindo o vídeo, né? Que é muito rápido. E aí, meu amigo, quando você chega aqui, esse é o Visu que você tem de cima da Tokyo Skytree. Que animal, velho. Cervejinha, velho. É uma cervejinha aqui, ó. Que é um 32. E aí, bom trabalho. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho, a próxima vez. Obrigado. Obrigado. Ah, velho. Até voltei um pouquinho pra pegar. Escutei Bia. É nóis. Já tô no Bia Molde, rapaz. Bia Molde, já tô no Bia Molde. Vambora. E o pijaminha, hein? E o pijaminha, rapaz? Muito bem, meu companheiro. Passamos aqui no quilômetro 40. Tô com 3 horas e 42 de prova. Vou fazer abaixo de 4 horas. Era o plano, fazer metade rápida e uma segunda metade de boa, mostrando a prova. Consegui fazer a primeira parte rápida, a segunda muito divertida. Correr aqui, cara. Correr aqui é sempre um deleite, cara. É. A prova ficou bem mais rápida. Extremamente bem organizada. E, meu, o povo japonês é um exemplo de gentileza, de respeito, simpatia. É. Cada lugar que eu vou nesse mundão, eu aprendo uma lição. A minha lição, aprendida aqui no Japão, é uma lição de solidariedade e respeito impressionante, cara. É. Um lugar desse tamanhinho. Tanta gente, cara. E super organizado. Todo mundo respeitando todo mundo. Uma maneira gentil de lidar com o próximo. O Japão prova que a humanidade é possível, cara. Por mais que a gente pense que esse mundão vai ser insuportável com o crescimento da nossa população. Quando você vem pro Japão, você vê que, né, nós estamos muito tempo pela frente. A humanidade pode ser muito melhor. E o Japão é um puta exemplo, cara. Eu não consigo vir pra cá sem pensar no meu pai. Toda vez que eu venho pra cá eu lembro dele. Então, ele aprontou uma pra nós e aí me deu um susto na semana passada. Então a prova de hoje vai pra ele de novo. Pai, essa é pra você. Eu te amo. Você é meu melhor amigo. É meu brother, meu parceiro. É meu ídolo. Não me dá mais susto, pô. Vamos lá. Vamos terminar a minha oitava média. Vamos acabar a minha 47. Passar abaixo de 4 horas. E vamos direto pro bar. Porque, meu amigo, se não tem bar no final, nada disso valeu a pena. Obrigado pela sua parceria. 2017 começou com a corda toda, cara. Se segura nessa cadeira aí. Muita coisa vai rolar esse ano. Valeu. Um grande abraço pra você. Até a próxima. Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?